Salve família aqui do canal Popit Sports Galera para esta terça-feira dia 22 de fevereiro de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira Beleza? A gente começa lá pela Itália Série B Jogo entre Cremonese contra Vicenza Esse jogo rola às 2h30 da tarde Confronto que na minha opinião o time do Cremonese é o favorito Porque é um time que vem de 4 jogos que não perde Com 3 vitórias e 1 empate O time do Vicenza até que não vem jogando tão mal Porém na classificação o momento do Cremonese é bem melhor O time está na briga pelo título da competição Vale lembrar também que jogando em casa o time do Cremonese é muito forte O time dos últimos 5 jogos que fez em casa ele tem 1 empate e 4 vitórias O time do Vicenza fora de casa ele só conseguiu vencer apenas um jogo Ou seja, é um péssimo visitante Por conta disso, a melhor opção aqui é a vitória do Cremonese Pagando ali 1.65 Outra boa opção, jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.90 Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o time do Cremonese Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Middlesbrough contra West Bromwich Esse jogo rola às 4h45 da tarde Galera, na minha opinião o time do Middlesbrough Ele é o favorito Porque o time do West Bromwich está em uma fase muito ruim Vem de 4 derrotas e 1 empate Fora de casa é um time muito ruim Jogou ali 5 jogos fora de casa e não conseguiu vencer nenhum Como vocês observam Já o time do Middlesbrough jogando em casa É um time muito forte O time dos últimos 5 jogos que fez em casa Ele conseguiu ali 5 vitórias Na classificação o time do Middlesbrough é o 7º colocado O time do West Bromwich é o 11º colocado Na minha opinião o time do Middlesbrough Ou ele vence esse confronto ou ele empata Dificilmente ele vai perder aqui essa partida Então a gente vai de melhor opção aqui o que? Middlesbrough para vencer casa Mas eu vou me assegurar no empate anula Que é um handicap zero pagando ali 1.60 Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.40 Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o time do Middlesbrough Beleza? Pulamos agora para Inglaterra 3ª divisão O jogo entre Ipswich contra Shelton Esse jogo rola às 4h45 da tarde Nesse jogo galera Acredito muito na vitória do time do Ipswich Porque é um time que vem de 4 jogos que não perde Com 3 vitórias e 1 empate Está certo que o time do Shelton Até tem jogado bem ultimamente Vem de 3 empates e 2 vitórias Porém fora de casa é um time que tem um péssimo desempenho O time fez ali 5 partidas fora de casa Não conseguiu vencer nenhum jogo Como vocês estão observando aí Já o time do Ipswich Jogando lá com o apoio da sua torcida É um time muito forte Os últimos 5 jogos dele em casa Tem um empate e 4 vitórias Na classificação o time do Ipswich Está na 9ª colocação Já o time do Shelton É apenas o 15º colocado Por conta disso Melhor opção aqui Vitória do Ipswich Pagando 0,70 Outra boa opção Jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1,80 E um possível placar exato 3x1 para o time do Ipswich Beleza? Pulamos agora para Roterran Contra Morecambi Esse jogo rola às 4h45 da tarde Confronto que eu não vou nem enrolar muito Vejam só a fase do time do Roterran O time vem de 4 vitórias e 1 empate Está jogando muito O time do Morecambi está em uma situação muito ruim Tem ali 2 derrotas e 3 empates E na classificação o time do Roterran Galera, está na liderança do campeonato O time está jogando muito bem Joga em casa Tem o apoio da torcida Acredito muito que ele faça mais uma vítima Aqui nesse confronto Beleza? Então a melhor opção aqui é o que? Vitória do Roterran Pagando 0,40 Opção mais arriscada Jogo acima de 2,5 Pagando ali 1,85 Beleza? E um possível placar exato 3x0 para o time do Roterran Beleza? Pulamos agora para a quarta divisão da Inglaterra Jogo entre Skontorp United contra Northampton Esse jogo rola às 4h45 da tarde Nesse confronto, galera Acredito muito que o time do Northampton Ele não perde Né? Por quê? O time do Skontorp United Vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória Né? Está em uma fase muito ruim Já o time do Northampton Está fazendo um ótimo campeonato Somali 4 jogos que não perde Né? Com 3 vitórias e 1 empate Na classificação O time do Northampton É o terceiro colocado Já o time, galera Do Skontorp United É o pior time do campeonato Né? Está na última colocação E por conta disso Vou de melhor opção Northampton Para vencer jogando fora Mas é bom a gente se assegurar No empate anulo, né? Já que o time do Northampton Vai jogar fora de casa Então assegurar aí nesse empate Anula Pagando 1.40 Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.40 1.36 Está variando Beleza? E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Northampton Beleza? Pulamos agora para Oitavas de finais Da Liga dos Campeões Né? Jogo entre Chelsea Contra Lille Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Nesse confronto Eu não vou nem enrolar muito Né? O time do Chelsea Joga aí o jogo da ida Em casa Né? E o time do Chelsea É muito acima Tecnicamente Né? O time do Chelsea Tem ali Lukaku Kai Havert Tem ali Maison Malte Né? Tem Kante Tem também ali Ziek Né? Que é um ótimo jogador Tem ali Timo Verne Que entra ali No segundo tempo Né? E a melhor opção aqui Tem para onde correr Não é a vitória do Chelsea Pagando 1.33 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ali 2.10 Né? Já que o time do Chelsea Ultimamente Tá fazendo muitos jogos Com poucos gols Né? Os últimos 5 jogos Ali do Chelsea Todos os últimos 5 Bateu abaixo De 2 gols e meio Beleza? E um possível placarizado Para o confronto É 2x0 Para o time do Chelsea Beleza? Pulamos agora Para mais Uma oitava de finais Da Liga dos Campeões Né? Jogo agora Entre Villarreal Contra Juventus Esse jogo rola Às 5 horas da tarde Lembrando que É o jogo da ida Né? Quem joga em casa É o time do Villarreal Beleza? E na minha opinião Galera É jogo Para ser movimentado Em gols Né? Porque são dois times Que estão jogando bem Né? E que ultimamente Tanto estão fazendo gol Como também estão sofrendo Né? Né? E principalmente o time da Juventus Que 3 jogos ali Bateu ambas marcas Né? Os últimos 5 jogos da Juventus Pelo menos ali Em 3 partidas Bateu ambas marcas Beleza? E como é o time do Villarreal Que vai jogar em casa O jogo da ida Né? Vai vir para cima Vai dar espaço Ao time da Juventus Né? E tem um tal de Vlahovic Né? Que está jogando demais Galera No time da Juventus Né? E acredito muito Que deve ser um jogo Laika Beleza? Então a melhor opção Vai ser o que? Jogo acima de um gol e meio Né? Que nesse exato momento Está valendo muito a pena Pagando ali 1.40 Beleza? E se você quiser pegar Uma cotação um pouco mais alta Né? Você pode optar Pelo ambas marcas Pagando ali 1.95 Beleza? E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time do Villarreal Né? Já que o time do Villarreal Joga em casa Com o apoio da torcida Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para o Villarreal Beleza? Pulamos agora para a Itália Série C Jogo entre Catania Contra Paganese Esse jogo rola às 5h da tarde Confronto que o time do Catania Favorito Né? Porque dos últimos 5 jogos Ele só perdeu apenas 1 jogo Né? Tem apenas 1 derrota 1 empate 3 vitórias Já o time do Paganese Vem ali de 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Né? E na classificação O time do Catania Está na 12ª colocação Precisa muito da vitória Para tentar ali Encostar no G10 Né? E jogando em casa É um time que tem feito Até bons jogos Né? Apesar de vir de 3 derrotas Né? Mas ele joga em casa E tem o apoio da torcida E é um time muito acima Tecnicamente também Então a melhor opção aqui Vai ser o que? Vitória do Catania Pagando ali 1.61 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols Asiático Pagando 1.52 Beleza? E um possível placarizar Até 2x1 Para o time do Catania Beleza? Pulamos agora Para a Copa da Liga Profissional Da Argentina Jogo entre União Santa Fé Contra o Atlético Tucumã Esse jogo rola Às 7h15 da noite Confronto Que eu não vou nem Enrolar muito Né? Vejam só a situação Do Atlético Tucumã Vem ali De 3 derrotas E 2 empates Já o time do União Santa Fé Tem jogado bem Vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Jogando em casa É muito forte Né? Porque dos últimos 5 jogos Que ele fez em casa Ele venceu ali 4 E perdeu apenas 1 jogo O Atlético Tucumã Fora de casa Jogou ali 5 partidas E perdeu todas as 5 Né? Então melhor opção Vitória do União Santa Fé Pagando 1.70 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando 1.72 E um possível placar exato 1x0 Para o time do União Santa Fé Beleza? Para finalizar agora Lá na Copa Libertadores Jogo entre Milionários Da Colômbia Contra Fluminense Esse jogo rola Às 9h30 Da noite Lembrando que é o jogo Da ida Viu galera? Quem joga em casa É o time do Milionários Né? É um time que vem jogando bem O Milionários Vem ali de 4 vitórias E apenas 1 derrota Só que o time do Fluminense Galera Também tá numa fase Muito boa Vem ali de 5 vitórias Consecutivas E na minha humilde opinião O time do Fluminense Ele não perde aqui Esse confronto não Beleza? Ou ele vença Ou ele empata O Fluminense tem ótimos jogadores Né? Tem lá o William Bigode Jogando muito Tem também Felipe Melo Né? Tem Natan Né? Que jogava lá no Atlético Mineiro Né? Um ótimo jogador E na minha opinião Palpites foram esses E vamos agora para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei pra vocês A primeira Lá pela Copa Libertadores Né? O time do Testrongets Da Bolívia Para surpreender o time do Plaza Colônia Lá do Uruguai Né? Tá pagando 4.75 Nessa zebra aí do Testrongets E é uma ótima zebra galera Porque Vejam só a situação do Plaza Colônia Né? O time vem de Três empates Uma derrota E apenas uma vitória Né? Já o time do Testrongets Tem jogado bem ultimamente Né? E pode muito bem surpreender Fora de casa Pagando 4.75 Né? Até porque são dois times aí Praticamente do mesmo nível Beleza? Próxima zebra Lá pela Inglaterra Championship O time do Bansley Para surpreender o time do Russite Pagando 4.33 Né? Dois times que tá na fase ruim Como vocês estão observando aí E por que não o time do Bansley Não surpreender jogando fora Pagando 4.33 Beleza? Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pela terceira divisão da Inglaterra O time do Burton Para surpreender o time do Sunderland Pagando 5 Né? O time do Sunderland Tá nessa situação aqui ó Quatro derrotas e um empate Né? Já o time do Burton Também tá na fase ruim Né? Só que como são dois times Que tão jogando ruim Por que não o time do Burton Não surpreender fora Pagando 5 Beleza? Próxima zebra Lá pela quarta divisão da Inglaterra O time do Alçal Para surpreender o time do Swindon Pagando 4.50 Né? O time do Alçal Já vem ali de duas vitórias consecutivas Né? O time do Swindon Também vem de duas vitórias consecutivas Dois times que vem jogando bem Por que não o time do Alçal Não surpreender fora Pagando 4.50 Beleza? Ótima zebra Também O time zebra Lá pela República Tcheca Fortuna Liga O time do Pardubice Para surpreender o time do Eslovaco Pagando 4.33 Né? Dois times que tá nessa situação aqui Jogando muito mal Ascilando muito Por que não o time do Pardubice Não surpreender Pagando 4.33 Beleza? E um aviso muito importante Viu família? Não vão investir alto nessas zebras Porque o índice de acerto é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Fluminense Pra vencer fora Mas tá segurando No empate Pagando 0.52 E no jogo do Villarreal Contra o time da Juventus Partida acima de um goimeu Pagando 0.40 Beleza? Uma ótima dupla Pra você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí o time do Cremonese Pra vencer casa Pagando 0.68 O time do Ipsuite Pra vencer casa Pagando 0.73 E o time do Chelsea Pra vencer casa Pagando 0.34 Beleza? Uma ótima tripla Pra você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E um aviso muito importante Viu família? Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus